Música Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Queda no número de pessoas desocupadas no país. Entre agosto e outubro de 2017, esse número foi de 12 milhões e 700 mil pessoas. 4,4% menor do que no trimestre anterior. Os dados são do IBGE e mostram que o tamanho da população ocupada aumentou 1% no mesmo trimestre, o que significa cerca de 860 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Suellen sempre gostou de trabalhar com serviços de beleza, mas teve que dar uma pausa nas atividades quando o filho nasceu. Recentemente veio a oportunidade para trabalhar como manicure neste salão no Rio de Janeiro. Aqui é muito divertido. É ótimo, né? Só de acordar, saber que tem trabalho, vai ganhar um dinheiro, porque tá difícil. E com o fim do ano chegando, o trabalho é o que não falta para manicure. Pelas festas, todo mundo quer fazer exame pra viajar, né? A nova realidade de Suellen é também a de muitos brasileiros que passaram a trabalhar nos últimos meses. De acordo com o IBGE, a taxa de desemprego no país mantém o ritmo de queda. Entre agosto e outubro deste ano, o número de desempregados no país caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior. Já a população ocupada cresceu 1%. Isso significa cerca de 860 mil pessoas a mais no mercado de trabalho. Os destaques vão para as áreas de construção, trabalhos domésticos e por conta própria. Para o coordenador da pesquisa, apesar da informalidade, o aumento do número de ocupados é um indicador importante. Essa entrada expressiva de pessoas no mercado de trabalho trabalhando, pelo lado do trabalho, trouxe um aumento da massa de rendimento. E esse aumento é importante, ainda que venha através da informalidade, porque você movimenta a economia. Você tira o mercado de trabalho daquele círculo vicioso e você tem entrada, uma massa maior de rendimento circulando no mercado brasileiro. É muito importante ressaltar o seguinte, o principal responsável pela retomada do emprego está sendo o emprego informal. Porém, isso não quer dizer que não esteja havendo recuperação no emprego formal. Na verdade, o emprego formal vem apresentando queda cada vez menor. Ou seja, ele está se aproximando do zero e mantido essa tendência, em não muito tempo, nós começaremos a observar crescimento do emprego formal também na comparação ano contra ano. Para o economista, assim como a recuperação da economia, o crescimento do trabalho formal deverá ser de forma lenta e gradual. Em geral, o mercado de trabalho formal, ele anda mais em linha com a atividade econômica. Então, como a atividade econômica está se recuperando de forma lenta e gradual, esse mercado formal também vai se recuperar de forma lenta e gradual. Nas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou os números do IBGE. De acordo com Meirelles, os dados confirmam que o índice de desemprego no país ainda é alto, mas está caindo de forma contínua, o que mostra que o Brasil deixou a recessão e está no rumo certo. Em outra postagem, o ministro lembra que a massa de salários em circulação na economia também cresceu graças ao aumento no número de pessoas trabalhando e a renda média dos brasileiros, que ficou maior, com alta de 2,5%. Meirelles disse ainda que o Brasil está vencendo o desemprego e que os dados de outubro do IBGE mostram que em um ano houve criação de mais de 1 milhão e 600 mil novos postos de trabalho. Hoje foi o último dia da edição impressa do Diário Oficial da União e teve cerimônia para marcar o fim da versão em papel do diário que circulou por 155 anos. A solenidade também celebra uma nova era, onde leis e decretos vão estar disponíveis somente na versão digital. A medida traz economia para os cofres públicos e também para a natureza. Logo na capa desta edição do Diário Oficial da União, um anúncio. As máquinas da imprensa nacional vão enfim parar. Após 155 anos, a publicação que registra os principais atos dos poderes legislativo, executivo e judiciário ganha uma versão mais moderna e interativa. Daqui para frente, este papel impresso fica guardado na história e o Diário Oficial da União segue apenas em meio digital. Com a medida, o governo espera economizar mais de 2 milhões de reais e deixa de consumir 720 toneladas de papel por ano. Isso significa cerca de 900 árvores poupadas por mês. Hoje o presidente Michel Temer dá mais um passo, um gigantesco passo no rumo de converter o governo num governo digital. Governo que sai do nosso Diário Oficial Impresso em máquinas que vem lá desde 1808 e passamos agora a impressão digital, onde nós temos acessos com mais de 700 mil acessos rapidamente. Para Raimundo, presente na cerimônia que marca o fim da versão impressa do Diário Oficial da União. O dia foi de muita emoção. Além de participar da última impressão do Diário, ele recebeu uma homenagem no evento e representou todos os funcionários que participaram da história da publicação. Ele, que trabalha como impressor desde 1992, conta que aproveitou o clima de mudança para se aposentar e agora vai se dedicar a outras funções. Tantos anos que a gente está aqui, entendeu? Agora só com a família. Durante o evento, a imprensa nacional anunciou novas parcerias que vão melhorar a pesquisa e o acesso às leis, portarias e decretos publicados. Também recebeu pelo Ministério do Meio Ambiente certificado de adesão à agenda ambiental da administração pública. É importante porque muda a cultura com que os órgãos públicos tratam o seu trabalho, colocando uma preocupação de sustentabilidade e é importante porque efetivamente gera resultados práticos. Na realidade, você está evitando desperdício de água, você está evitando corte de árvores, você está ajudando ao meio ambiente. Pelas redes sociais, o presidente Michel Temer comemorou o fim da edição impressa do Diário Oficial da União. O presidente lembrou que a digitalização faz parte da modernização do Estado brasileiro para tornar o país mais eficiente a serviço do cidadão. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.